Quatro furtos foram registrados aqui na cidade. Prejuízos superou o valor de mil, um mil reais. Vamos ver, vamos ver a matéria. Dois crimes de furtos foram registrados na noite dessa segunda-feira em Traslagoas. O primeiro aconteceu no bairro Vila Nova, perto da escola João Mapa. Uma mulher procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência e, segundo ela, o filho estaria no quarto e teria saído, deixado a janela aberta e, depois, ao retornar, reparado que um aparelho celular e um videogame da marca Xbox teriam sido furtados. O caso foi registrado na DEPAC, aonde também foi feito o registro do furto de uma motocleta ocorrido na rua Alexandre Abraão, no bairro Santos Dumont. A vítima procurou a DEPAC e relatou que criminosos teriam invadido a residência dela e subtrair do veículo que estaria guardado na garagem. No boletim de ocorrência, não foi relacionado o modelo do veículo que foi furtado, apenas que era uma motocicleta. As buscas seguem pela Polícia Militar, que agora, de posse da característica, vai fazer abordagens para tentar recuperar o veículo antes que ele seja desmanchado pelos criminosos.